As mulheres são maioria no ensino superior brasileiro, mas sua presença ainda não é expressiva nas áreas de exatas e tecnologia. Quando o assunto é pesquisa, essa discrepância se reafirma em âmbito mundial. Segundo a Unesco, as cientistas representam apenas 28% do conjunto de pesquisadores. O ponto de vista dessa semana fala sobre a inserção das mulheres nos meios científico, tecnológico e de inovação. Para a educadora Mônica Galindo, é preciso superar as falsas ideias de limites. A questão da desnaturalização é a gente não aceitar porque é menino ou porque é menino. Sim ou não, porque você é menino. Sim ou não, porque você é menina. A socióloga Lenina Vernu se destaca. Lugar de mulher é onde ela quiser. Não ter medo de se posicionar, de falar que a postura que você está inserida é quem você quer ser. Porque o feminismo e todos esses debates que a gente está fazendo é simplesmente a seguinte ideia, de que as mulheres são gente. Inês Gasparotto, que trabalha com ciência da computação, deixa um recado para as meninas. Computador é brinquedo de menina sim, porque o raciocínio lógico é independente do gênero. E hoje o Ponto de Vista está falando sobre a inserção das mulheres nas universidades, a presença feminina dentro do mundo das ciências, das pesquisas, das inovações. Eu começo perguntando para a professora Mônica Abrantes Galindo, que é professora lá da Unesp, do Departamento de Educação, professora de Física. Professora, hoje as mulheres são maioria nos bancos, das salas de aulas das universidades, mas a divisão nos cursos é bem discrepante. A gente tem cursos com muitas mulheres presentes e alguns cursos com a presença feminina quase zero. Por que isso acontece? Olha, acho que a gente precisa pensar o seguinte, acho que a principal palavra que a gente poderia pensar é de não tratar isso com naturalidade. Por quê? Porque se a gente for ver os cursos que a gente tem mais mulheres, são, por exemplo, cursos de pedagogia. Vou dar um exemplo lá da Unesp. Então, o curso de pedagogia é predominantemente feminino. Se a gente vai ver, por exemplo, um curso de computação, ou curso de física, ou algumas outras áreas das ciências exatas, das engenharias, a gente vai ter predominantemente homens. Então, acho que a pergunta principal, ou a palavra principal, é a gente não tratar isso com naturalidade. Falar pedagogia é porque é de mulher mesmo, né? Ah, é assim mesmo. Sempre foi assim, assim será, né? É, então é de mulher. Então, acho que a pergunta que é essa que você está fazendo, olha, o que é isso? Por que a gente tem tantas meninas indo para a pedagogia e não temos meninas, por exemplo, no nosso caso mais próximo, na computação, trabalhando com essa questão das ciências exatas? E aí, uma questão para a gente pensar, e que às vezes vem muito forte, que é dessa questão da naturalização, é a gente querer tratar isso como uma questão só biológica. Falar, as meninas não têm jeito. As meninas têm um cérebro, de alguma maneira, e que não dão para a matemática, ou não vão se dar bem, ou não gostam das ciências exatas. E a gente vai desprezando todos os aspectos culturais e sociais que estão envolvidos na escolha da carreira, né? Então, por exemplo, qual foi o primeiro, se eu perguntar aqui para qualquer uma das meninas presentes, qual foi o primeiro presente que cada uma de nós ganhou? Certamente, alguma boneca, coisa de casa, né? Exatamente. Podia até arriscar, mas eu chutaria que não foi um carrinho. Normalmente, não é. Normalmente, não é um jogo. Normalmente, não é alguma coisa ligada a isso. Você tem os kits, né? Você chega até hoje nas lojas de brinquedo, você tem os brinquedos lá da menina, que é o fogãozinho, o ferrinho de passar. As mais modernas têm o micro-ondas. Porque elas estão na modernidade. Que são modernas, né? Super modernas, a gente ganha o micro-ondas, né? Mas, então, a gente, de uma certa forma, ensina essas coisas e depois assusta quando chega lá na frente e as carreiras, elas vão muito mais voltadas para o cuidado e menos para o que for lógico, para o que for matemático, para aquilo que for científico. Lenina, a gente, então, tem que entender essa história como uma questão histórica, é uma construção. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida, né? O que a Mônica disse é perfeito. Cria-se uma ideia natural, né? De que foi assim, de que é da natureza. E, como diz a Safioti, uma professora da área de sociologia, né? Uma cientista social, a naturalização é o caminho mais fácil para a dominação. Então, se você quer dominar um povo, um grupo humano, você naturaliza, você não tem condições porque a sua raça, a sua espécie, o seu gênero, não te permite alcançar esses espaços. Então, você vê na ciência, por exemplo, as mulheres, elas não têm barba. Vai ser uma das coisas que as mulheres vão questionar, né? Por que vocês acham que a gente não pertence a esse grupo? Ah, basta você ver o estereótipo. Quem é o cientista, quem é o filósofo, quem é o grande intelectual, principalmente no iluminismo, nesses períodos da história. Era esse homem europeu que tinha essa característica, né? Da barba, dessa pose. Isso servia, inclusive, para dominar os povos, principalmente os povos africanos, que também não têm barba. Então, você coloca características físicas, inclusive o gênero, como dominante para questões que são de outra área, que é a questão do cérebro, né? E aí, você não permite esse avanço das mulheres. A gente tem alguns números aqui, por exemplo, a gente tem uma faculdade de tecnologia em Rio Preto, a FATEC, eu chequei alguns números lá. Nos cursos da área de TI, são dois lá, informática para negócios, e análise e desenvolvimento de sistemas, 84% são homens lá na sala. A gente pegou alguns números também da Unesp, do IBIUS, aqui em Rio Preto. Curso de Física, 107 homens, 51 mulheres. Isso entre os matriculados. Ciência da Computação, 106 homens, 12 mulheres. Pedagogia, a situação se inverte, são 15 homens e 101 mulheres. Queria conversar com a professora Inês, que é professora lá na Unesp também, vem de uma área toda predominantemente masculina, formada em matemática, mestre em ciência da computação e doutora em engenharia elétrica. Professora, como é que foi seguir por esse caminho? Lá atrás, como é que foi sua escolha? Com quantas mulheres a senhora estudou ao longo da vida? Como é a senhora a pensar com essa questão? Bom, eu acho que na minha época, as coisas eram... Bom, eu como quando criança, eu acho que vivi num mundo mais masculino. Por quê? Meu pai me levava para todo lugar, ele não tinha distinção se era um ambiente masculino ou não. Brinquedos, eu tinha carrinhos, eu tenho só um irmão. Então, eu lembro do meu pai, eu com quatro aninhos, ele fazendo uma pipa para mim. Então, eu brincava com pipa, tinha bonecas também, claro, né? Mas, assim, esse mundo masculino sempre me chamou a atenção. Adorava carrinho de rolemã. Não tinha essa distinção na sua casa, então? Então, na minha casa, eu não via... Não tinha. A gente não... Ele sempre incentivou, ele me levava a andar com um kart, dizia, olha, você vai ser uma excelente motorista. Então, quando eu escolhi a minha carreira exatas, porque eu adorava matemática na escola, fui medalhista e tudo mais, foi... Foi naturalmente. Foi muito natural. E naquela época, eu acho que a computação ainda tinha mulheres. Então, eu venho de uma cidade pequena, onde eu tinha alguns exemplos de mulheres fazendo matemática, estudando ciência da computação, trabalhando em TI. Era uma cidade minúscula. Mas eu tinha alguns exemplos, bons exemplos, de pessoas seguindo essa carreira. E hoje, como professora, a senhora sente um pouquinho de diferença? Reduzir um pouco do número de mulheres em sala? Totalmente. Totalmente. Então, se você pegar... Na Unesp, a Unesp, o curso de computação iniciou em 1987. Então, a primeira turma formou em 90. Então, nos sete primeiros anos, a gente tinha, assim, 35% mulheres no curso de computação. E se a gente pegar os sete últimos anos, nós temos 8,5% de mulheres. Então, caiu drasticamente a porcentagem de mulher dentro da sala de aula. Tem algum palpite do porquê que causou isso ou não? Olha, o meu palpite, que isso não é só nacional, é uma coisa mundial, é que nos anos 80, 86, 87, começou o advento dos computadores pessoais em casa. E isso era como se fosse um brinquedo masculino. E a própria mídia começou a introduzir, a setorizar brinquedos, e o computador era predominantemente masculino. Então, o que se fazia no computador? Joguinhos e alguma coisa de processamento de texto. Então, era brinquedo de homens e de meninos, e não de meninas. Então, isso leva ao desestímulo. E quando as poucas chegam na universidade, elas se sentem um pouco inferiorizadas pelo fato de os meninos já terem dominado. Aquilo era uma realidade deles. Aí, tem algumas questões que o professor já considera que o menino sabe e a menina se sente inferiorizada, que não. Mas não foi sempre assim. A gente pode ver que o primeiro ser humano que programou foi uma mulher. Que legal! As primeiras programadoras? Foi a Ada Love Lace. Ela fez o primeiro programa de computador para um computador de babagem. Era um computador analítico ainda, mas ela já vislumbrava essa questão do computador, não só como uma máquina de cálculo e com inteligência. Então, a mulher estava fortemente relacionada à computação. Eu queria dar um pop-it depois da inserção também. E também a Grace Hopper foi a que criou o compilador, porque a mulher era programadora, ela tinha que fazer os programas em linguagem de máquina, muito próxima ao hardware. Aí a Grace, por que não a gente escrever algo em inglês e a gente poder traduzir isso para a máquina? Foi ela que criou o compilador. Olha aí! Olha que interessante! A Lelina ia complementar, né? É isso, Lelina. Eu não conhecia esses dados, mas eu estou pensando que eles podem ter a ver com o movimento de mulheres e feminismo. Então, nos anos 80, a segunda onda do feminismo, que foi nos anos 60 no mundo, mas que chega no Brasil nos anos 80, ela era muito forte, principalmente com a redemocratização. Então, você vai ter as mulheres que lutaram pela anistia e tal. Então, acho que o fato delas estarem unidas enquanto movimento social saindo às ruas incentivou essa inserção grande em cursos masculinos. E a gente vive agora, mais recentemente, uma onda conservadora. E isso tem levado a um recuo das mulheres. O feminismo mesmo é um movimento que virou uma coisa assim. Ou você é feminista ou as pessoas têm raiva. Ai, eu não sou feminista. Você tem muitas mulheres declarando, em mulheres que são de influência, inclusive uma que ganhou um prêmio daquela Miss... A Miss dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ela declarou. Eu não sou feminista. Eu acho importante as mulheres estarem no mundo científico e tal, mas eu não sou a favor desse movimento. Então, virou uma coisa meio negativa. E aí, as pessoas se afastam, né? Por não entender, por desconhecer. E, às vezes, também se afasta de uma reivindicação de direito. Então, pode ser isso também, a diminuição, talvez, das mulheres nessas áreas. Porque, além do movimento conservador que está ganhando força, criou-se uma inversão, assim, de que, ai, a culpa da sociedade estar assim é das mulheres terem saído de casa. Vamos fazer elas voltarem para o lar. Reforçar o ideal de mulheres, que nunca existiu, né? Uma essência feminina, uma natureza feminina, que incentive elas a voltarem para casa e não ir nesses cursos. Ou voltar a procurar os cursos que são essa extensão da maternidade, que são os cursos de cuidado. Bom, Mônica, como é que funciona quando a mulher está inserida, mas naquelas posições em que a sociedade não causa um estranhamento, a sociedade aceita? Que são cuidadoras, enfermeiras, aquelas professoras, as antigas normalistas, aquela coisa assim, assistentes sociais. Como é que funciona? A sociedade, nesse ponto, aceita? É, porque aí, aquele é o lugar próprio. Aquele é o lugar em que deveríamos estar, que é uma extensão... Volta aquela questão, a falsa naturalização. Exatamente, que é um lugar que é próprio. Aí nos pode, não é? E veja, essa questão que a gente está falando também do machismo, do feminismo, do lugar, de se ter um lugar, acho importante a gente pensar que ela também, ele é, claro, ruim para as mulheres, mas ela coloca também um lugar para os homens. Coitado do menino que queira ir para um lugar que não é o deles. entre aspas, é claro. O menino bailarino, até hoje, né? Até hoje. O menino, por exemplo, que quer... Um exemplo fácil, o homem que quer dar aulas na educação infantil. Então, isso é um problema. Então, olha o que a gente está dizendo. Quer dizer, então, o homem, ele não pode cuidar de uma criança pequena, ele não tem condições, ele não pode levar a menininha no banheiro. Quer dizer, o que a gente está dizendo com isso? Então, é um papel que não é dele? Mas, espera aí, o professor, ele estudou, ou ele... Está capacitado, né? Está capacitado para isso, gosta disso, tanto quanto uma outra mulher possa gostar ou não, né? E aí, falar, aquele lugar não é o dele, né? Mônica, ai, desculpa. Eu só queria comentar uma coisa que a Inês falou, que eu gostei. A questão, uma outra palavrinha, né? Você dá as palavras, né? A invisibilidade, né? Quem de nós aqui sabia que é isso? Boas mulheres estavam atrás disso aí, né? Não é verdade? Então, sabe que tem um porquê isso, né? A ciência da computação, os computadores surgiram onde? No ambiente de escritório, onde a gente tinha o quê? Secretárias, que trabalhavam com dados e arquivos. Então, tudo começou ali. Por isso, talvez, lá traz essa aproximação, essa presença fosse maior. Se você pegar fotos de computadores antigos, você só vê mulher. Agora, tem uma... Talvez, eu não tenho estudo sobre isso, mas que me veio, né? São hipóteses. Hipóteses. Quando você vai aumentando o prestígio da coisa, você vai tirando as mulheres. Vamos pensar na questão do magistério. O magistério já foi uma profissão de muito prestígio. E aí, você tinha os professores, né? Os professores. Conforme você... Esse movimento vai acontecendo, ele vai virando uma coisa mais feminina, uma extensão do lar. A professora mãe... Tanto é que cursos de licenciatura quase não tem procura tanto por hoje. 71% são mulheres, segundo o censo do... Então, você vê... É uma hipótese, mas veja como é interessante. O computador, ele melhora a questão do TI, tanto em termos de salário, de prestígio mesmo. O computador é a nossa vida. Aí, você vai tendo um aumento dos homens. A questão do magistério, você vai tendo uma questão da entrada maior das mulheres. Professora, a sua primeira formação é em Física. Como é que foi essa escolha? Como é que foi para você lá no momento de decidir por essa carreira, que ainda hoje é predominantemente masculina, né? Então, a minha formação na graduação foi Física, mas eu fiz antes a Escola Técnica. E na Escola Técnica, a diferença era muito maior. Eu fiz Escola Técnica Federal em São Paulo, então os cursos técnicos estavam voltados para a eletrônica, para essas questões. Você tinha prioritariamente meninos, né? Na época da Escola Técnica, eu escolhi uma que eu gostava, eu também posso compartilhar um pouco com a Inês, que o meu pai trabalhava com coisas assim de concertos, então ele mexia. E ele deixava eu brincar, né? Então, era um negócio muito legal, né? Que eu gostava de mexer na mala dele, de falar, que que é isso, aquelas coisas assim. Então, é um acesso gostoso que não era, não era não obrigado, mas que era da vida ali, cotidiana. Talvez não exatamente por causa disso, mas acho que isso, de qualquer forma, ajuda a gente a caminhar. Eu fui fazer a Escola Técnica. Na Escola Técnica, a gente tinha realmente muito mais meninos do que meninas. Eu sempre gostei muito da Matemática e da Física. Então, eu saí da Escola Técnica, aí eu já fui trabalhar, trabalhei como técnica durante muitos anos em ambientes que também eram prioritariamente masculinos. Quando eu trabalhei, eu trabalhei alguns anos na SESP, eu era a única técnica do meu setor. Olha a SESP. Uma coisa que às vezes a gente reclama um pouco das mulheres que estão nessa carreira, mas eu vou dar uma justificada, é que muitas vezes a gente não percebe, né? Quando você está em volta, eu falo assim, coisas que hoje eu vi, eu falo, puxa, aquilo ali acho que foi um preconceitozinho, alguma coisa. Mas quando você está no meio, você não percebe. Então, talvez, até de uma certa forma, por isso que você vai até tocando, né? Vai em frente. Vai se aborrecendo com isso. Vai caminhando. E aí depois, do curso técnico, já trabalhando como técnica, eu estava em dúvida entre a engenharia e a física. Como eu passei numa escola pública, que aí eu fiz a USP em São Paulo, eu fui para a física porque eu também gostava muito e aí foi bem... eu queria fazer. A escolha pela licenciatura é porque, embora eu gostasse muito da questão das ciências exatas, a questão das humanas me fascina muito. E aí, quando eu entendi o curso de licenciatura, eu falei, puxa, é esse. que você trabalha com o conteúdo da matemática, da física, mas você tem essencialmente a questão humana. Para ensinar física para João, eu tenho que saber de física e saber de João. Eu preciso dos dois. Então, foi isso. Vamos fazer um intervalinho, Matheus. Vamos fazer um intervalinho. A gente volta na sequência com esse ponto de vista para a live especial falando sobre a inclusão e a inserção e a visibilidade das mulheres do mundo das ciências. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. De volta com o Ponto de Vista hoje discutindo a inserção da mulher nas pesquisas científicas, tecnológicas, de inovação. Eu pergunto para a professora Mônica Abrantes Galindo que é do Departamento de Educação lá do IBIS da Unesp. Além do ingresso na faculdade, nas universidades, a mulher ainda tem muita coisa para percorrer um caminho muito longo para mostrar, para mostrar, sair da invisibilidade e mostrar a cara. Ela tem que ser líder de pesquisas, ela tem que estar à frente de equipes. Isso acontece no dia a dia ou não? Como é que está a participação das mulheres nas pesquisas? Isso. Então, olha, acho que a gente tem um dado que é bem interessante que nós mulheres já somos mais ou menos 50%. 49, 51, mas é mais ou menos em termos de doutoras. Uma coisa importante é quando o CNPq passa a colocar esses dados, o dado do sexo, de quem são homens e mulheres, no convivção. da visibilidade. Exatamente. Então, isso é um avanço em termos de visibilidade, porque senão você fica com aquela impressão assim, tem muita mulher, tem pouca mulher. Ah, não, tem mais mulher na universidade. Quando você coloca os números, isso é muito legal, porque aí você começa a ter esses dados de uma forma mais concreta. Você tem os números aí, Mônica, para a gente discutir? Tem um dado geral que é o seguinte, nós já somos mais ou menos 50% das doutoras, nós temos na linguística 67% de mulheres 33% de homens. Então, vê, no geral, somos mais ou menos meio a meio. Quando eu vou para as áreas, aí já muda. Linguística, mais mulher, menos homem. Quando eu vou para a saúde, 60% mulheres, 40% homens. Só que, veja, a grande área. A grande área. Porque nessa grande área de saúde, eu vou ter enfermagem, eu vou ter psicologia, eu vou ter a fisioterapia, que são prioritariamente femininas. Então, a pergunta que eu sempre brinco é falar, os médicos, por exemplo, quantos, veja, não é que não tem, mas certamente eu tenho um número menor, por exemplo, de cardiologistas, de cirurgiões, mulheres, mulheres, em comparação com outras, não tem esses números exatos, mas a gente vai ver nas pequenas áreas essa diferença. E aí, o que é o nosso tema são as engenharias e as ciências exatas. Engenharia, 26% de mulheres, 74% homens, e ciências exatas, 33% de mulheres, 67% homens. Então, também, em termos de grande grupo, a gente vai ter, na área das exatas engenharias, um número muito menor de mulheres. Se você pegar a TI, isso vai aumentar mais ainda. A diferença é bem maior, né? 80% homens e 20% mulheres. Exato. Professor Inês, isso também, a gente fazendo um comparativo entre Brasil e exterior, a senhora teve uma experiência no exterior, estudando, participa de seminários, congressos. É uma questão internacional essa também? É uma questão internacional, você consegue visualizar. No laboratório onde eu trabalhei, eram muito mais homens do que mulheres. E como é que elas marcam presença? Por exemplo, elas levam crédito na assinatura de pesquisas? Ah, sim. Elas fazem as palestras? Elas são o chamariz dos congressos? Não, quanto a isso, não existe uma diferenciação entre homens e mulheres, mas a gente vê a quantidade em números. Entendi. Porque são carreiras que não estão atraindo tanto as mulheres, mas quando elas estão inseridas, elas conseguem... Elas têm a mesma visibilidade que o homem tem. Então, a gente consegue... É, não sei se tem a mesma visibilidade, porque eu lembro de um artigo, acadêmico, que a gente trabalhou na área de ciências humanas, que era uma pesquisa sobre assinaturas de pesquisadoras e pesquisadores. Então, você... Geralmente, a gente põe o sobrenome, vírgula, a sigla, né? Isso. E aí, essa autora falou, se a gente não colocasse a sigla e colocasse o nome que identificasse o gênero, vamos ver como ficaria a quantidade de procura desses artigos. E a procura diminuiu em relação a artigos que eram assinados por mulheres. Há uma outra pesquisa também muito interessante, que, de novo, por isso que são importantes os dados, né? Porque a gente tem uma visão que fala sobre as publicações. Então, você tem... Eles fizeram um levantamento com um grande jornal, uma grande revista, muito aceita, com uma indicação muito alta. Então, você vai ver mulheres como primeiro-autoras, menor. Mulheres dentro de grupo, também mais mulheres dentro do grupo, dos grupos, mas não como líderes do grupo. Então, quando você vai ver, aprofundar um pouco nesses estudos, então, a gente vai vendo mais um lance. Quer dizer, é claro, estamos ali, estamos chegando, aparecemos, tem palestra. Então, isso é inegável. Mas, quando a gente ainda aperta um pouquinho, você vai ver que nós temos diferenças e essa questão dos números, elas são importantes. Publicações, quem são os primeiros autores, as áreas de publicação. E aí, isso também não é natural. Quando você vai dar uma olhada, você fala que tem coisa aí. Tem uma diferença grande em relação às mulheres e aos homens. E, em especial, quando você está falando de liderança, de primeiros autores. De primeiro nome da pesquisa, né? Exatamente. Ternina, tem uma outra questão que surge nessa esfera, a questão da maternidade e dedicação ao trabalho científico, que é um trabalho super árduo, horas e horas de dedicação. Como é que fica? De alguma forma, esse tipo de situação afasta a mulher, talvez, desse, em vez de ser um chamariz, pode ser uma barreira em algum momento, especialmente o da maternidade? Eu acredito que sim. Já tem muitas melhoras em relação ao incentivo à pesquisa. Então, por exemplo, já foi conquistado o direito à licença maternidade para a bolsista. Isso já é uma coisa muito importante, porque aí o fato de você ter um bebê não te impede de perder a bolsa, né? Mas o fato da gente não ter aí uma... Bandeiras antigas do feminismo, né? Cresce pública, lavanderias públicas, ou seja, lugares em que os serviços da mulher podem ser estendidos para o público e sair do âmbito privado para que ela saia mais desse âmbito privado, ainda não avançamos. E isso, com certeza, prejudica, porque recai na mulher esses serviços. E as suas inúmeras tarefas ali, né? Exatamente. Fora que, assim, a gente tem uma mudança muito grande, a gente vê isso, né? Os homens sendo mais pais, mais presentes. Mas tem uma coisa que ainda é invisível no debate, que ainda é pouco falado, que é o fato do homem não fazer o planejamento. Isso me incomoda muito. Então, assim, ele vai fazer o serviço de casa, mas a mulher tem que ficar pedindo. Então, assim, olha, aqui está o que tem que ser feito. Tem que levar a criança na escola, tem que fazer compra do mês, tem que limpar a casa, tem não sei o quê. São essas as tarefas. Esse fazer as tarefas já é um trabalho muito grande, você planejar, organizar o dia a dia. E aí você organiza e delega para o homem, que vai fazer, maravilha. Mas ele não está o trabalho de organizar e depois delegar. E isso já é um tempo que a gente está destinando recursos nossos que a gente podia estar, por exemplo, pesquisando. Então, por mais que tenha já problematizado o papel masculino na casa, no cuidado com as crianças, ainda falta a administração. A parte de administração do lar ainda é da mulher. E isso também já gera muito esforço. Então, claro, fica mais difícil você fazer ciência se você está primeiro planejando como cuidar da casa. Professor Inês, e se a gente pensar no ambiente acadêmico e também para as mulheres, por exemplo, da área de TI, que vão para o mercado de trabalho, isso fica ainda mais complicado, a senhora acha? Eu acho que sim. No ambiente acadêmico, a gente ainda tem um pouco mais de flexibilidade, embora a gente tenha toda essa parte. A jornada. Exatamente. Agora, na área do mercado de TI, muito mais complicado ainda para a mulher, que é requisitada durante a noite, o sistema falha, plantão. Então, ela é requisitada a qualquer momento do dia ou da noite. Então, isso acaba dificultando ainda mais. Deixando ainda mais hermética a situação. A questão feminina. Mônica, e como a gente reverter isso? Sem fome! Como é que a escola pode participar disso, por exemplo? A escola. Olha, a escola, acho que a gente pode pensar assim, a gente pode aprender, a gente está aprendendo o tempo inteiro, ensinando o tempo inteiro na televisão, com o namorado, com os amigos e tudo mais. Mas a gente tem um lugar, que é um lugar especial, que a gente, a sociedade criou, construiu, que é a escola, e que vai ser um lugar importante para essa questão da socialização e do aprendizado. interverso. Então, ela pode tanto ser um momento de ruptura, de ajudar a que isso possa ser repensado. A nossa primeira palavrinha que foi a naturalização, que a gente virava e falava, epa, por que eu não posso brincar com o carrinho? Por que eu não posso gostar de matemática? Mas também ela pode ser um lugar em que isso seja reforçado. Isso é muito triste. Interverso. Interverso. porque aí você vai para lá e aquilo vira um reforço. Nós temos estudos, pesquisas, que vão falar a respeito da expectativa dos professores em relação aos alunos e o quanto isso influencia. Veja bem, não é mágico, mas é que eu tenho uma postura, uma expectativa em relação aos meus alunos, isso tem um fator, uma influência na sala de aula. Então, veja bem, se eu já tenho uma expectativa em relação, dar um exemplo, das meninas, fatalmente eu vou reforçar isso. Reforçar isso. Reforçar isso. Um exemplinho bobo, eu pego um caderno, um caderno todo esculhambado, aquela letra tudo lá, ah, mas é do fulano, não é do menino. É do menino, deixa. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Eu pego um caderno muito parecido, mas é da menina. E isso aqui é letra de menina? Né? Quer dizer, peraí, a letra, né, para quem fala da biologia, me desculpem a brincadeira, mas o que a letra tem a ver com os órgãos genitais, por exemplo, né? E por quê? Então, o que que é isso? Letra é importante? Então, é importante para todo mundo. Letra não é importante? Então, não é importante para ninguém. Então, esse é um exemplo, mas como é que a gente vai lidando com isso o tempo inteiro, né? Ela gosta de matemática? Que legal! Então, né? Ele gosta de poesia? Vamos! Como é que a gente tem esse olhar? Então, a escola pode ser um ambiente especial para isso. E como que o ensino da ciência pode incrementar isso para as mulheres, para as meninas que estão lá na escola? Olha, aí vou chamar uma pesquisa, a Microsoft fez uma pesquisa que ela fala o seguinte, quando que as meninas começam a perder o interesse pelo que eles chamam de STEM, né? que é o STEN, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? Já tem essa sigla. E aí ele fala o seguinte, que é mais ou menos até os 11 anos, as meninas têm um interesse meio geral, dos 11 aos 15, elas perdem um pouco um interesse meio geral e aos 15, elas retomam um certo interesse, mas aí elas voltam para a área de, mais para as áreas de humanas, está lá, ela não tem... Não encontra, né? Não se encontra, né? E até eles dizem que a gente tem esse período aí de 4 anos para... Para se preparar para quando elas voltarem para o interesse, né? Gente, vamos fazê-las voltarem, né? Mas, o que que é uma indicação? Foi uma pesquisa muito grande, foi uma pesquisa feita com mais de 11 mil meninas em 12 países da Europa, né? O que que eles falam que são aspectos interessantes de incentivo para as meninas? Então, primeira coisa, que as meninas vejam exemplos de sucesso, né? Então, por exemplo, eu saber ver a professora Inês, que é alguém que trabalhou com TI, que foi para fora do Brasil, e falar, opa, tem jeito. Tem jeito, é possível. É possível. Não quer dizer que eu goste, mas, opa, tem... Opa, que legal. Tem gente aí, é legal fazer. Segunda coisa, as atividades que eles chamam de hand-on, que são aquelas atividades mais práticas, os laboratórios, ou... Ah, tá. de mexer mesmo, e que a gente consegue, de alguma forma, fazer uma conexão com aspectos mais práticos e mais da vida. Até aí, vale para os meninos e para as meninas também. Mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, isso aparece muito forte, que as meninas falando, que elas tiveram muito pouco isso. E o terceiro ponto, que é o que eu gosto mais, que eles vão falar dos professores, né? Que professores que incentivam as meninas, né? Para a carreira, são muito importantes. E, se forem professoras, melhor ainda. Então, a gente ali na escola, a professora e os professores de ciência têm um papel fundamental, ciências matemáticas e tudo mais, de ajudar as meninas a verem que é possível. A gente falou isso, né? De isso daí vale para todo mundo, mas é verdade. Cada vez que a gente olha para um grupo minoritário, isso é muito legal. E pensa em ações que são importantes para eles, certamente, essas ações que a gente faz vão ser boas para todo mundo. Para todo mundo. Vê uma mulher importante no TI, é bom para os meninos também. Claro. Fazer atividade é bom. É educador também, né? Então, eu tenho até algo a complementar nessa questão. Que a Google, ela tem um projeto que chama Mind the Gap. O que é esse projeto? Tem levado meninas, a última experiência foi na Universidade Federal de Minas Gerais, levaram 100 meninas e as doutorandas ali dos laboratórios colocaram, fizeram mini cursos e práticas em laboratório. Então, elas exploraram uma área que é bem interessante, que é a área de realidade virtual. Então, as meninas ficaram encantadas. Então, é uma iniciativa da Google. É muito importante essa proximidade, né? Que tenta trazer as meninas também para a computação. E eu acho que já é a segunda edição dessa chamada. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tem uma TV que chama Mulheres na Ciência. E tem trazido figuras femininas para mostrar o trabalho delas, a importância do trabalho, da pesquisa. Então, tem chamado... Se você entrar no YouTube, você pega todos os programas da TV. Então, eu acho que é uma iniciativa muito interessante, que é essa questão de mostrar os exemplos. Exatamente, né? De trazer o exemplo. E o que a mulher pode fazer lá dentro? Bom, é com essa dica, Matheus, que a gente vai para o intervalo. A gente volta já, já. No próximo bloco, muito mais dicas. A gente vai, inclusive, conhecer um projeto aqui de Rio Preto que trabalha essa questão, incentiva as mulheres a ingressarem na ciência. Então, sai daí. É. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E o Ponto de Vista de hoje, falando sobre mulheres na ciência, a professora Mônica Abrantes Galindo, lá do Departamento de Educação do IBIUS e Unesp, tem um projeto muito bacana. Eu gostaria que a senhora explicasse o projeto Rosa Choque. Como é que ele é montado? Quem quiser participar, como é que faz? Explica para a gente. Tá. Um pouquinho de historinha. O projeto Rosa Choque, a gente começou com um edital do CNPq. Olha só. Então, ele foi um projeto financiado. Então, isso foi um negócio muito legal. E a gente sabe que, em termos de pesquisa, a gente tem um projeto que é financiado. Isso é importante. E o legal é que ele começou financiado, foi durante o ano de 2014 e 2015 que a gente trabalhou. Acabou o financiamento, mas ele continuou. Então, isso que é bom. A gente tem os projetos de extensão da própria Unesp, o núcleo de ensino, que é da Unesp também, que são vias que a gente tem, tanto para ter bolsistas da universidade, como também algum tipo de recurso para trabalhar. Então, ele é um projeto de extensão. Projeto de extensão é aquela ideia da universidade entrando em contato com a comunidade, de alguma forma. No nosso caso, a gente está entrando em contato com as escolas, né? Que é isso que a gente trabalha. E no CNPq, qual era a ideia principal? Ele queria projetos de incentivo para as meninas, para as ciências exatas. Então, a gente montou o Rosa Choque. No primeiro ano, foi com uma escola de tempo integral, escola estadual. Depois, já no próximo ano, a gente já começou com a escola onde a Lenina trabalha, escola Dória, Oscar Dória. E a gente também estava com uma escola em bálsamo. E aí, qual era a ideia? A gente pensou em três linhas que concordam um pouco. A gente fez antes, a gente foi a Microsoft copiou. Mas foi, acho que está no ar, né? Essa ideia, né? Está no ar. Porque a gente ficou contente quando veio. Que era o seguinte, elas tinham que fazer uma mostra de ciências. Então, as meninas montando alguma coisa que pudesse ser mostrado. E num caminho ao contrário. Porque normalmente eu pego o conteúdo e faço um experimento. Esse não. Faz o experimento que você quiser, mas me explica o que tem de conhecimento científico aí para a gente poder mostrar, para poder explicar. Para as meninas, é uma feira de ciência. Para nós, interessa o processo, né? Então, como é que você está vendo? O que você vai escolher? Como é que você vai fazer isso? Segundo ponto importante. São as madrinhas. A gente chamou de madrinha, mas a ideia era justamente ter pessoas como a professora Inês, mulheres que são da ciência, que estão relacionadas tanto com conhecimento científico como as ciências exatas especificamente, que entrassem em contato com as meninas. Para justamente perceber isso. Olha, tem mulheres negras, mulheres casadas, mulheres solteiras, tem mulheres com filho, sem filho, tem as atividades, ela vai no laboratório, mas ela viaja, a professora fez isso. Então, ter contato com isso. Então, esse era o segundo ponto. E o terceiro ponto, que aí também a menina entrou muito fortemente com o coletivo feminista, que a gente achava que era importante elas, de alguma forma, pensarem nessa condição. Nessa que se entende. Então, o coletivo feminista vinha falando assim, olha, por que está assim? O que é o feminismo? Por que o feminismo é importante? Ou por que é importante a gente falar sobre gênero? Gênero não é um horror. Gênero é a gente pensar nessa condição da mulher que a gente constrói a partir do que é biológico, que é diferente aqui no Brasil e em outro lugar. que a nossa avó foi mulher, mas é diferente de nós. Então, há uma construção que é social, que é histórica. Então, essa discussão, a gente quer que as meninas avancem para ficar atentas em relação a isso. Então, esse ano, a gente continua com o pessoal do Dória. A ideia, uma intenção nossa que ainda não está concretizada é da gente ter alguns esquemas que possam ter uma coisa que possa ser multiplicada com mais tranquilidade, que a gente possa ter isso com mais escolas. Mas, nesse momento, a gente tem trabalhado com um número de escolas um pouco menor, mas nessa ideia de trazer as meninas, de conversar com as meninas e lembrando que como a gente tem na cidade uma universidade pública, então isso pode ser um acesso muito importante que as meninas não podem perder. Uma porta de entrada, né? Exatamente. Muitos alunas e alunos da escola pública não sabem que a Unesp é uma universidade pública. Mônica, vocês viram para a gente e perguntam, a quanto paga? É verdade. Que é nosso e que está aqui, né? Exato. E está aqui. Não é que eu vou ter que viajar. Não está aqui. Então, é seu, tem curso. Então, essa que é a ideia, né? Ajudar as meninas em especial. Mas aí, de novo, todo mundo ganha. Ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo. Todo mundo ganha. E como é que foi, Mônica, entre a expectativa e a realidade na sala de aula com relação ao interesse delas? Você se surpreendeu? Elas ficaram interessadas ou foi difícil cativar para esse mundo da ciência? Como é que foi? Olha, eu acho que a gente tem algumas oscilações. Por exemplo, na primeira escola que nós trabalhamos, nós trabalhamos com uma disciplina que era eletiva, que era uma disciplina como se fosse uma optativa. Na hora que abriram as suas inscrições, foi todo mundo correndo. Falei, nossa, gente, sabe? Estamos feitos. Estamos feitos. Não, porque é correr mesmo, né? Porque tinha que ir. Tinha, foi fazer. Nós fizemos uma sala com 40 meninas estudando sobre eletricidade, né? Aí, eu acho que as coisas, elas oscilam. Acho que no Dória, a gente tem algumas meninas que se interessam, momentos que sim. Acho que até a Lenina pode contar um pouco mais como é que foi ali. De uma oscilação mesmo, né? De num determinado momento, até falar assim, ah, mas esse negócio de fazer feira de ciências, né? Fica uma coisa meio, né? Não sei muito bem como é. E aí, depois, eles começam a trabalhar e achar que é interessante, né? E tem uma outra coisa também. Há um aprendizado, tanto da gente como universidade, nessa linha do incentivo, como da própria escola e dos professores, não é, Lenina? Sim. De como é que a gente lida com isso melhor. Inserem isso aqui na nossa escola agora, né? Exatamente. E como é que a gente pensa nessas coisas, né? Porque, de novo, questão da naturalização. A gente vai falar, ah, mas precisa falar dessas coisas de menina? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa? Como é que a gente chama esse diálogo e esse discurso para a gente? Lenina, essa menina sai do projeto e na escola ela se torna uma multiplicadora dessa ideia? Como é que você vê isso? Eu acho que é o que a Mônica falou. A realidade da vida material é muito complicada em alguns lugares mais do que em outros. então, no caso da escola em que eu faço parte o bairro a estrutura econômica ela é um empecilho muito grande para o acesso ao conhecimento em si. Tanto é que a gente abriu o projeto para os meninos participarem porque a realidade lá não é as meninas na ciência é ninguém na ciência. Porque o acesso eles estão pensando assim algo muito distante muito distante faculdade não gosto nem de estudar vou fazer faculdade, né? que na verdade é uma coisa muito geral uma crise na educação hoje que a gente está vivendo em relação a isso. A educação ela não vai converter essas pessoas numa condição de vida melhor num acesso melhor a produtos que é o imediatismo da vida com o adolescente eu quero saber eu vou conseguir comprar alguma coisa com isso? Vou comprar o tênis? Vou comprar o celular? Não, então não quero. Então a gente falou vamos colocar todo mundo na ciência porque não há um incentivo para o acesso ao conhecimento e aí a gente teve grandes surpresas muito positivas assim como também desistências e recuos como tem em qualquer projeto então a gente tem que ver como incentivá-los a entender a importância do conhecimento em si e eu acho que claro isso pesa muito para a menina mas no geral a classe social também pesa porque você tem alunos que os pais não estudaram vem de famílias que talvez ele seja o primeiro a estar entrando na escola então o que aquilo significa para ele? É diferente de alguém que vem da casa ver os exemplos de serviço e tal é uma competição muito desleal você tem adolescentes e crianças que só vão trabalhar depois da faculdade enquanto você tem outros adolescentes e crianças que estão trabalhando não tem tempo para estudar porque eles estão ajudando a sustentar a casa e aí você vem e fala que o conhecimento é importante não vê esse retorno imediato então é toda uma construção muito difícil de se fazer professor Inês agora a gente vai falar um pouquinho das suas pesquisas já que a gente falou de exemplos de representatividade conta para a gente a senhora trabalha com biometria o que exatamente é isso explica para a gente como que isso é aplicado no nosso dia a dia bom, a biometria na computação é você identificar pessoas por meio de características biométricas quais são elas impressão digital face a íris a palma da mão então tem várias pesquisas que a gente pode incluir como sendo pesquisas em biometria bom, eu trabalho basicamente com impressão digital e faces bom, e o meu projeto engloba essas duas áreas mas quando eu estive lá na Universidade de Michigan eu trabalhei especificamente com impressão digital e no que a gente chama de meio como que fala? meio não controlado então hoje nós temos é muito comum a impressão digital que eu chego no médico no banco na entrada do condomínio no celular hoje em dia isso, então esse é um ambiente controlado em que a pessoa vai e coloca a sua digital ali para ser reconhecida agora existe uma outra área que é cenas de crimes então nessa cena de crime o criminoso tocou em alguns lugares então existe uma forma de coleta dessas impressões digitais então lá no laboratório na Universidade Estadual de Michigan tinha o projeto do professor Jane que ele trabalhava junto com a polícia americana do FBI então eles tinham ele tem esses projetos em que você tem eles tem já essa coleta dessas impressões digitais que eles chamam impressões digitais latentes então você tem por exemplo um fundo muito complexo e aí você a pessoa tocou naquela nota ou tocou na fechadura então esse tratamento dessa imagem porque é todo um processo de coleta então nesse processo de coleta a impressão digital tem uma gordurinha então ela fica por ano se ninguém limpar e aí você joga um pozinho preto e você fotografa então vira uma imagem então a imagem digital então o nosso trabalho era o processamento dessas imagens e cada vez mais fino justamente para ter um resultado melhor nessa pesquisa exatamente porque aí você tem que extrair o que é impressão digital pro do fundo dessa impressão digital do que seria a sujeira vamos dizer isso exatamente e isso é super complicado porque você imagina né você tem ali você tem toda a modelagem matemática assim é um trabalho super né tem muita coisa aqui por trás ali né pra gente conseguir então as impressões digitais a gente localiza semelhança com outras por meio de minúcias e em alguma situação nessas impressões digitais essas minúcias elas podem não estar presentes então quando você vai fazer o casamento né que a gente chama o matching né de uma impressão digital com um banco de dados então a gente precisa ter essas características muito detalhadas e preservadas então é um tratamento bem minucioso que a gente faz das imagens e lá dentro do laboratório existia também né trabalhos com faces com pesquisas novas pesquisas em relação a tatuagem então você pode reconhecer a pessoa por meio dessas né desses elementos todos e no laboratório aqui da Unesp especificamente a senhora trabalha em parceria com outras universidades outros centros de pesquisa sim a gente tem pesquisadores da USP ou de outros campos da Unesp que também desenvolvem pesquisas nessa mesma área então eu como tenho muito contato com o pessoal da engenharia da USP São Carlos então a gente troca bastante informação participamos em congresso juntos então tem um grupo grande nessa área e aqui a gente trabalhou também com impressão digital fake falsas tem um tipo de silicone que surgiu na mídia uma época quando eu estava voltando dos Estados Unidos nessa época surgiu uma reportagem no jornal a respeito de médicos ponto para o outro aí a gente também começou a fazer pesquisas assim também pensando nessa área que você pode produzir essa impressão digital então você tem características de uma impressão digital do dedo vivo para o dedo morto também então é uma área ampla que você pode investir e assim e nós temos elementos desafiadores na área então essa questão de extrair fundo de leitens essa questão de distinguir vivos de mortos materiais diferentes da pele então tudo isso são pesquisas bastante desafiadoras então é o que a gente tem hoje de novidades e trabalhos e pesquisas que estão sendo ganho um pouquinho por vez em termos de um avanço Perfeito Lenina a gente falou um pouco aqui da área de exatas mas a gente tem até a ideia do cientista para a gente alguém de jaleco no laboratório mas e quando a gente fala dos cientistas das ciências humanas cientista social pessoal da história e de outras outras áreas como que é o trabalho deles a importância é reconhecido quando a gente fala das ciências exatas e biológicas a gente está falando de métodos que são muito palpáveis e muito fáceis de serem reproduzidos então para um método ser considerado científico ele tem que ter observação reprodução uma generalidade uma capacidade de ver que aquilo se repete nas ciências humanas a observação você consegue fazer mas você não pode reproduzir o fenômeno porque você está falando de seres humanos que tem uma existência histórica chega a ser uma questão ética muito grande então é uma ciência que lutou muito para se colocar como ciência isso desde o século XIX que é quando começam a surgir os primeiros ciências sociais você tem os filósofos que vem desde a idade da idade antiga da Grécia mas o método de análise da sociedade de forma empírica e teórica começa mais recentemente então não tem uma certa credibilidade perante o mundo acadêmico é a área que a gente chama de terra de ninguém então assim quando um médico fala uma coisa você acredita quando um cientista social fala as pessoas ficam meio assim as pessoas acham que é análise social qualquer um pode fazer e você tem uma certa rigorosidade metódica para você fazer você primeiro tem que ver se aquilo é um fenômeno social ou seja ele é genérico ele se repete então se eu tenho eu dou esse exemplo para os meus alunos se eu tenho um aluno na sala que não aprendeu é um problema individual eu tenho que analisá-lo com calma e tentar ajudá-lo agora se eu tenho uma sala de aula em que 80% 50% estão tendo dificuldade isso é um fenômeno social é um outro olhar que eu vou dar e aí é um olhar que vai exigir uma metodologia específica então a gente tem aí toda uma rigorosidade lógico toda e qualquer ciência você não tem neutralidade isso é uma mentira você tem objetividade você tem que analisar aquilo com todas as rigorosidades metódicas todos os critérios só que a partir do momento que você escolhe o que estudar você já não está sendo neutro você já está colocando ali a sua subjetividade dando viés então na metodologia que você escolhe então você tem vários métodos de pesquisa você escolheu um já não foi neutro você podia ter escolhido o outro você achou aquele melhor por algum motivo subjetivo nas ciências humanas as pessoas acham que a gente só dá palpite não tá opinião exatamente achismo não acha que a gente está tendo uma rigorosidade porque ah não mas isso é opinião sua não mas tem dados tem fonte tem uma pesquisa por trás não é uma meramente opinião né o fato de eu concordar ou discordar da pesquisa não deixa que ela seja uma pesquisa válida né então é mais difícil mesmo infelizmente falando em dificuldade professora Mônica e os negros na ciência e as cientistas negras em que condição elas estão tá aí uma palavrinha né é a interseccionalidade não é interseccionalidade quando a gente está falando é essa intersecção a gente pensar um pouco nessa intersecção de opressões né que a gente pode não vai falar de cientista nem então a gente falou das mulheres né então acho que a gente pensar nesse conceito de interseccionalidade é a gente pensar na opressão de gênero de raça de classe e de outros né idade capacidade cognitiva tudo mais como é que essas coisas se juntam então quando a gente vai pensar na mulher negra cientista então eu tenho uma intersecção de outras opressões que também vão aparecer né aí você fala mas nós vamos falar de intersecção então esse também é um conceito não elimina que também de uma certa forma tem sido construído porque se eu falo de intersecção você vai dizer o seguinte ah mas aí eu quebro a luta né eu tenho coisas que são das mulheres aí eu vou falar uma coisa que é especial da mulher negra eu vou falar uma coisa que é especial da mulher tá mas se eu não falo da intersecção eu perco algumas especificidades que são muito importantes a luta que a mulher negra que nós mulheres negras vamos ter os problemas que nós vamos ter diante por exemplo de um trabalho e tudo mais embora sejamos mulheres é diferente de uma mulher branca então acho que é um dilema que a gente tem que enfrentar o Boaventura de Sousa Santos ele fala temos o direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza e o direito à diferença quando a igualdade nos exclui nos exclui não deixa a gente aparecer então acho que a gente precisa enfrentar isso de que há sim um olhar que é diferente um histórico que é diferente para as meninas que são negras uma situação atual que as difere e que aí sim a gente a ideia da ação afirmativa é justamente isso tratar de forma diferente para que todos possam ser de uma certa maneira igual a equidade dá uma possibilidade de oportunidade de todo mundo para que possam alcançar porque certamente temos condições capacidade gosto tanto quanto as meninas brancas os meninos negros os meninos brancos e todos mais então o país a gente não pode desperdiçar talentos e também não pode ter uma parcela da população triste que não pode se desenvolver na sua totalidade naquilo que gosta só porque é menina ou porque falar não é para você é por isso que representatividade é importante mas não é suficiente porque se não colocar essas oportunidades a representatividade vira exceção aquela conseguiu porque ela se esforçou mais porque ela é mais inteligente ela se esforçou sem dúvida mas ela teve oportunidades então agora como a gente dá oportunidade para mais agora a gente vai para a nossa rodada final professora Inês eu queria que a senhora deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo para as meninas que estão nos assistindo esse chamado a ciência a tecnologia o que a senhora tem para dizer para elas com o recado final principalmente que computadores não é só para meninos não é brinquedinho de menino as meninas também podem brincar com o computador fazer robô fazer futebol de robô nas escolas porque isso existe nas escolas aqui em Rio Preto eu sei que tem algumas escolas que participam então o futebolzinho de robô é sim para as meninas também com certeza elas têm que ir em frente e se debruçando é que elas vão realmente sentir o prazer o que é programar e fazer com que as coisas aconteçam perfeito professora Mônica o seu recado então eu digo para as meninas que estudem bastante não é na verdade eu penso que o estudar só não é uma garantia de que a gente vai ter ou que a gente vai alcançar tudo que a gente quer mas se a gente não estudar a gente tem uma garantia de que a gente provavelmente não vai sair do lugar então a escola a ciência a matemática as ciências exatas as ciências humanas o estudo o conhecimento é para nós é para as meninas é para você também mas nesse sentido então a gente precisa se apropriar com uma mão lutar o máximo que puder com a outra brigar pelas condições para que a gente possa se desenvolver de uma maneira plena pensando não somente no nosso país nas condições nas questões materiais mas no quanto também o conhecimento pode ser libertador pode ser animador pode ser um motivo da gente estar mais feliz da gente viver melhor então isso acho que é muito importante acho que a gente precisa estar lutando o tempo inteiro e isso é coisa de menina sem sombra de dúvida Leni porque é tão importante garantir essa presença feminina em todas as áreas então eu acho que a gente tem que lutar para estar presente porque o lugar de mulher é onde ela quiser fazendo o que ela quiser e claro desde que não prejudique ninguém a gente tem que ter a liberdade de estar onde o coração mandar eu não lembro se foi em 82 ou em 92 que a Barbie tinha a primeira Barbie falante entre as frases dela ela falava matemática é difícil no mesmo ano que ela foi lançada ela já foi tirada do mercado porque as mulheres não aceitaram isso porque a gente tem que parar de dar o recado para as pessoas de que as coisas são fáceis ou difíceis as coisas elas têm as suas dificuldades as suas facilidades dependendo de várias coisas do acesso das oportunidades do incentivo da representação então a questão é difícil ou fácil a gente tem que incentivar naquilo que a gente tem interesse para que a gente supere as dificuldades e como a Mônica disse consiga conquistar todos os espaços o importante é a gente revolucionar tudo o que a gente puder para uma vida mais plena mais feliz mais emancipada com certeza um belo programa exatamente conseguimos reunir as nossas estrelas além do tempo e a gente volta semana que vem com o Ponto de Vista trazendo mais um assunto interessante para você e para a sua família é isso mesmo a gente espera você aqui na próxima semana até mais Música 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 Música